Um hospital conhecido como local de nascimento de muitos paranaenses, agora comemora sua revitalização com foco para a saúde integral da mulher. O Hospital Vitor do Amaral foi inteiramente reformado e passou por melhorias de infraestrutura e reestruturação de serviços. Após um ano e meio de revitalização, o hospital reabriu na última quinta-feira, dia 26, com uma proposta diferente. Agora, o hospital irá funcionar durante o dia, com atendimento integral e especializado, promovendo o cuidado e a prevenção de doenças, atendendo as mulheres de Curitiba e toda a região metropolitana. Um espaço completamente renovado, um prédio que era histórico para a universidade. Aqui foi o Hospital Escola já, uma maternidade histórica para a nossa cidade. Um prédio que foi inteiramente refeito, reformado agora, para dar essa atenção específica à saúde da mulher. que dá esse ganho sensacional para a comunidade local, Curitibana, para as mulheres da nossa cidade, mas que também oferece um campo fabuloso de formação para os nossos estudantes na área de saúde. O espaço físico do hospital foi repensado e contará com equipe multiprofissional para o atendimento das pacientes em diferentes segmentos ambulatoriais, oferecendo consultas, exames e cirurgias de pequeno e médio porte. Eu acho que a principal mudança, eu diria, é a conservação de um prédio histórico, de interesse público, de interesse da Secretaria Municipal, que ele mantém todas as características de uma construção do início do século XX. Ele tem uma arquitetura eclética, com linhas coloniais, as janelas de madeira, com molduras de alvenaria, e que conservado esta parte externa e que internamente mudou 100% para um hospital de ponta, de inovação, com todas as características de uma estrutura dos dias atuais para atendimento à saúde. Com capacidade de realização de cerca de 300 cirurgias por mês e 6 mil consultas ambulatoriais, a previsão é que o hospital também realize biópsias de vários tipos de cirurgias. Antes aqui funcionava o baixo risco, mas o baixo risco, tanto na obstetrícia quanto na neonatologia, ele pode se tornar alto risco de um minuto para outro e você não tinha o suporte de um alto risco. Então, quando a gente fala em atenção integral à saúde da mulher, você tem que ter o baixo e o alto risco junto. Então, o atendimento da mulher grávida vai ficar todo no hospital de clínicas com essa característica. Se no atendimento de uma mulher grávida de baixo risco tiver alguma complicação, ela já vai descer para o alto risco. Então, isso é um atendimento integral. E a gente está aproveitando esta área física para ampliar as outras áreas de atendimento à mulher. A obra nos dois pavimentos do hospital e a aquisição de equipamentos para a unidade de esterilização foram custeadas pela Associação dos Amigos do HC. Já a troca de cobertura foi feita com recursos próprios do complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Esta é a maior entrega que a Associação dos Amigos do HC fez ao longo dos seus 38 anos de existência. Foram investidos lá cerca de 11 milhões e 500 mil reais, sendo que, desse total, 7 milhões e 477 mil reais são recursos da Associação dos Amigos do HC. E vale destacar que esses recursos são fruto do esforço que a Associação faz, a atividade de arrecadar as doações do trabalho que a sociedade paranaense faz, meritoriamente ajudando a Associação dos Amigos do HC a dar suporte financeiro para o Hospital de Clínicas do Paraná, o complexo do Hospital de Clínicas do Paraná, do qual o Hospital Vitor Ferreira do Amaral faz parte. Vale destacar também, mais uma vez, que desses recursos, de 86% disso, veio da parceria com a Mega Mania. O investimento feito na reestruturação do Hospital Vitor do Amaral permitirá que os usuários do SUS tenham acesso a novos tratamentos, utilizando equipamentos de alta tecnologia e terapias inovadoras. O hospital reestruturado, modernizado, e quem tem a ganhar são todas as mães do Paraná. É um hospital que, na região central, é um hospital extremamente acessível e que fazia muita falta ao sistema de saúde. Nesse grande arranjo tripartite, que é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Durante o turno da tarde, também houve uma solenidade de inauguração de outros espaços do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, marcando a abertura de novas instalações dos ambulatórios de análises clínicas, reforma da subestação de entrada central, instalação de aquecedores de passagem, reforma da fachada do HC UFPR e do isolamento das escadas do prédio central. O complexo hospitalar da universidade é um complexo comprometidíssimo com o sistema único de saúde para prestar cuidados de qualidade, de alta complexidade para a população do Paraná, mas é indissociável o seu compromisso com o ensino. O ensino da graduação, o ensino da residência médica multiprofissional, da pós-graduação e também da pesquisa e da inovação. Então nós esperamos que essas modernas instalações que estão sendo entregues hoje, num prédio simbólico, histórico, que tem um significado muito especial para a população de Curitiba, também possa propiciar as melhores condições de assistência, de ensino e de pesquisa para a nossa universidade. E é esse o compromisso do MEC, da EBSER, do governo do presidente Lula. MEC, do governo do presidente Lula.